O crime ocorreu por volta das duas e meia da madrugada em uma agência bancária do bairro Texto Salto. A cooperativa de crédito fica na rua Francisco Correa. Um dos suspeitos morreu com a intensidade da explosão e a forma inadequada do uso dos dinamites. O corpo da vítima não foi identificado e encaminhado para o IGP, Instituto Geral de Perícias de Blumenau. A perícia encontrou um dos suspeitos depois de analisar as imagens de monitoramento da polícia militar. Outros dois suspeitos foram encontrados e escondidos em um sítio em Pomerode. Um jovem de 26 anos com ferimentos nas mãos, outro de 22 com ferimentos no pescoço.